A minha alma tem sede de Deus 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 E deseja ao Deus vivo Quando terei alegria de ver A face de Deus A minha alma tem sede de Deus A minha alma tem sede de Deus Peregrino e feliz caminhão Para a casa de Deus Entre gritos louvor e alegria Da multidão jubilosa A minha alma tem sede de Deus A minha alma tem sede de Deus E me levem ao vosso Enviai vossa luz Vossa verdade Elas serão o meu guia E me levem ao vosso monte santo Até a vossa morada A minha alma tem sede de Deus A minha alma tem sede de Deus A minha alma tem sede de Deus Eu diz A minha alma tem sede de Deus Senhor e meu Deus A minha alma tem sede de 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 Deus